Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e, nesse vídeo, vou mostrar para vocês aqui um jornal revelou conversa com o ex-sócio de Flávio Bolsonaro. Olha, uma fala bombástica que vai mostrar ali que o Flávio Bolsonaro, o segundo foi divulgado, deu um calote no ex-sócio. Olha, e é um calote milionário. Aí fica fácil comprar mansão de seis milhões de reais, né, Flávio Bolsonaro? Lá, e esse era sócio dele na tal polêmica loja de chocolates, um negócio realmente, assim, muito mal explicado. E na descrição do vídeo, o Metrópolis vai falar, inclusive, que esse ex-sócio disse que tem condições de colocar o Flávio Bolsonaro na cadeia com aquilo que ele tem em mãos. Então, é que são coisas graves. Vamos analisar aqui. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, mas antes, quer pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Deixa like, mas se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte. Eu entendo. Manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, antes de trazer, o que o Metrópolis coloca na descrição do vídeo? Olha, a descrição é muito mais bombástica do que o próprio vídeo. Será que tem algum conteúdo que não foi divulgado ainda, pelo menos até eu parar para gravar esse vídeo? Eu estou muito atento. Qualquer novidade eu trago para vocês. Daqui a pouco eu leio a transcrição, a descrição, melhor dizendo, do vídeo. Mas, assim, vamos ver aqui agora o que o ex-sócio do Flávio disse numa conversa que teve ali com os jornalistas do Metrópolis. Olha, Flávio Bolsonaro caloteiro, a gente pode dizer, baseado na fala do seu ex-sócio, sim. Olha, é um calote aqui, né, que não é pequeno e, enfim, eu vou estar entendo, né, a raiva que o ex-sócio dele está sentindo no Flávio nesse momento. Vamos lá, então, aqui. Tá, é assim, pessoal, o Flávio começou como? Começou o seguinte, o povo lá atrás, tá? E nós era um dos nossos fundos apresentados entre amigos, tivemos um bom relacionamento, e aí, como depois do passado tempo, eu abri uma importadora, ele gostava muito de futebol, se aproximou mais, por causa do cara de Roberto Parreira, que era o sócio da importadora, e aí começamos a jantar, almoçava junto, tal, tal, tal. E aí ele me procurou para abrirmos a Copenhague. A ideia foi dele, que estava fazendo um empreendedorismo na RGV. E aí, como acabamos, depois de muita pesquisa, muito estudo, estávamos optando por uma Copenhague, porque nós tínhamos um valor X, não compramos a loja. Compramos com R$ 800 mil reais, mais R$ 200 mil reais de capital de gírio. Eu, na época, só tinha os R$ 400 mil, então o Flávio estava pagando os R$ 400 mil, mais R$ 200 mil, de capital de gírio. E você teve prejuízo com o negócio? Fazendo uma pausa aqui, o áudio não está muito legal, aí não é uma culpa nossa, realmente a gravação ali parece que ficou um pouco distante, mas resumindo, os dois já se conheciam há muitos anos, aí o Flávio estava fazendo um curso lá na FGV, quis abrir uma loja da Copenhague de sócio com ele, não tinha o dinheiro todo, então um entrou de sócio com R$ 400 mil, que é o caso aqui desse aí sócio, e o Flávio entrou com outros R$ 400 mil e R$ 200 mil ali de capital de gírio. Então vamos somando aí, o cidadão já desembolsou lá atrás R$ 400 mil conto, isso já há alguns anos, mas se você vai corrigir hoje, se eles fossem fazer o acerto, coisa que ele quis, mas o Flávio não, e aí já passaria desses R$ 400 mil aí com folga. Vamos então voltar aqui, porque foi perguntado se ele teve prejuízo, aí a resposta, infelizmente sim. Infelizmente sim, por quê? Porque foi uma divisão desigualitária, ele determinava que a divisão ia ser assim, e foi assim, pelo poder político dele, porque ele falava que os clientes eram deles, e um dia a gente ia se ajustar financeiramente, isso aí, vamos vender essa loja. Esse dia nunca chegou. Esse dia infelizmente nunca chegou. Por quê? Durante o período da nossa compra da loja em 2014, nós assumimos em 2015, na Páscoa. O primeiro ano, ele fez a divisão de lucro lá e tal, o segundo ano fez a divisão, o terceiro, o terceiro, o terceiro, o terceiro e o terceiro. E no 2020, em volta de 2020, 2019, nós tivemos a mudar o layout da loja. O segundo, o Flamengo estava sem dinheiro para aportar. Tá? E como eu tinha capital, devido à importadora que eu tinha, eu aportei, se eu não me engano, 400 mil. Então, mais 400 mil. Foram mudar o layout da loja lá, o cara foi lá, puf, desembolsou mais 400 mil reais. Só um parêntese aqui, essa loja, vamos colocar na conta de, supostamente, ela teria feito lavagem de dinheiro. Isso aí foram denúncias gravíssimas, aí depois o negócio foi acobertado aqui, acobertado ali, ficou por isso mesmo. Então, quando esse cidadão fala que tem condição de pôr o Flávio Bolsonaro na cadeia, é bom o Flávio colocar as barbas de molho, porque ele é alguém que viveu ali, muito de perto, o que aconteceu nessa loja. Vamos lá, então, continuar aqui. Então, já gastou até agora 800 mil, só para a gente não perder a conta. Então, 400 mil no começo, mais 400, total de 800 mil. Na troca de layout, ou seja, a vida dele aumentou 1 mil. Em 2020, no final de 2020 para 2021, negociamos com o CRM, na venda da loja. O CRM ficou 1 milhão de 200, ou seja, 800 mil comprados, foi o preço da loja, mais 400 mil, que seria o da troca de layout, no fundo disso. E aí, beleza, vendemos a loja, ele recebeu a divisão da venda, 875 mil, e eu em torno de 530 mil. Bom, hoje é sacanagem, né, Flávio Bolsonaro? Pelo amor de Deus, o cara gastou, segundo o consta aqui, 800 mil de investimento, aí na hora que, e o Flávio, então, foi 400 lá atrás, mais 50 depois, 450. Então, o cara gastou quase que o dobro. Aí, na hora que vende, vai dividir, o Flávio pega 875, e o ex-sócio, 530 mil? Poxa vida! Tá. E vou te parar depois. Ok. E terminamos a sociedade. Resolvi vir morar em Brasília, pela segurança, pela qualidade de vida em Brasília, porque eu mexia em mercado financeiro, ou seja, poderia morrer em qualquer lugar, desde que tivesse um computador e um celular aberto. Chegou em Brasília, passaram-se um tempo, ele na política, eu tocou na política, e eu tentando procurá-lo para a gente se ajustar financeiramente na loja. Até que um determinado dinheiro virou para mim, ele falou, nos afastamos, até por caminhos diferentes, ele virou para mim, não tinha nenhum problema com ele, pessoal, ele virou para mim e falou que ele ia me pagar. Eu já tinha assinado o extrato, que era por conta própria. Se eu quisesse procurar justiça, eu procuraria, e eu ia perder, perder tempo e dinheiro. Eu falei que eu ia procurar, infelizmente, eu teria que procurar justiça, os caminhos legais, para receber. Você chegou a ter uma conversa pessoalmente, pessoal, cara a cara, no próprio gabinete dele. No gabinete dele, no Senado. Exato. Na sala pessoal do Flávio, o que você ouviu dele? Eu falei, o Flávio, está aqui a planilha, que você me deve trazer para o valor, você me trazer para o Brasil, todo o valor, sem ser ajustado aqui, você me deve R$1.700. Está aqui, mostrando, você sabe o que é isso. Olhou, falou, tá bom. Falei, tá, quando você pode pagar, agora eu não posso. Tá bom, quando você pode pagar? Pensando bem, eu vou te pagar, porque eu não te devo nada. Se quiser procurar justiça, você vai perder, porque eu tenho poder. E foi essa a última conversa que nós tivemos. Acabou assim, acabou assim. Puxa vida, Flávio Bolsonaro, deve R$1.700.000, o cara te mostrou na planilha, aí você fala que não vai pagar, e que pode procurar justiça, e que vai perder, porque você tem poder, Flávio Bolsonaro. Bom, quando o seu pai era presidente, a gente podia até concordar, né, que o poder era maior. Inclusive, um senador ainda é muito poderoso, mas um senador tendo o pai presidente, o poder é maior, né, Flávio? Agora, esse poder caiu, diminuiu bastante, inclusive, o PAPS, tá inelegível aí até 2030, muito em breve, acredito, vai parar na cadeia, e pode ter a companhia do filho, né, o Carluxo tá encrencado já, nessa questão de gabinete do ódio, milícia digital, o Flávio, se for resgatar coisa de rachadinha, olha, é batona cueca, não dá pra explicar, aí tem essa questão aqui também, agora, e o ex-sócio, disse coisas graves ao Metrópolis, o Metrópolis, quando publica esse vídeo, vou deixar o link pra vocês, na descrição, coloca lá, ignorado ao tentar um acerto de contas, ex-sócio, Flávio Bolsonaro em loja de chocolates, ameaça contar tudo o que sabe sobre o senador, e aí, disse mais, abre aspas pro ex-sócio, se eu quiser, eu ponho o Flávio na cadeia, com o que eu tenho na mão, ele vai preso, sei tudo da vida dele, oxa, eu fiquei curioso agora, e aqui diz que a lista de segredos, a extensa inclui desde mesadas, para manter o silêncio de Fabrício Queiroz, até indícios de tráfico de influência, no governo de Bolsonaro, olha, isso aqui realmente não é de duvidar, o Queiroz ficou foragido da justiça durante muito tempo, escondido na casa do advogado do Flávio, e também de Jair, o Frederico Assef, aí depois se apresentou, foi preso, aí anularam as questões lá, ele voltou, disputou, tentou ser deputado estadual pelo Rio de Janeiro, perdeu, ficou magoado, porque o clã Bolsonaro não abraçou a campanha dele, e trafo de influência, com o pai no poder, isso aqui não é muito difícil de ter acontecido, então vamos ver, o que vai acontecer em relação a isso, e antes de ler aqui a última notícia, para fechar esse vídeo, quero rapidamente dizer o seguinte, nós estamos na campanha da Pizza Beneficiente, quem já ajudou, muito obrigado, quem não ajudou, puder nos ajudar, eu faço parte de um grupo espírita na cidade de Uberlândia, que eu sou um dos fundadores, e esse grupo vai fazer uma Pizza Beneficiente, no dia 19 de novembro, e você que mora fora, pode ajudar, você vai doar 45 reais, direto para o grupo, vou deixar o Pix na tela, comentário e descrição, eu peço que me envie o comprovante, que a gente vai organizar todas as doações, a gente vai pegar essa pizza, e vai distribuir para famílias carentes, então é uma ajuda que você faz, tanto para o nosso grupo, que vai pegar esse recurso todinho, para ajudar na construção da sede própria, que não tem hoje, hoje funciona no local emprestado e improvisado, e a gente vai então doar, então essa ajuda vai ser muito importante, para nós e para as famílias, 45 reais a Pizza Grande, com oito pedaços, quem quiser doar duas, 90 reais, três, 135, talvez você fala com um parente, que doa 45, outro 45, enfim, tem gente fazendo isso, me manda o comprovante por e-mail, e eu tenho até que agradecer, além da doação, o pessoal mandando mensagens de incentivo, para o nosso trabalho no canal, eu tenho lido todos, eu que recebo o e-mail, então agradeço muito a ajuda, as palavras, é isso aí pessoal, então vamos aqui agora, para a última notícia, o Guilherme Amado, no Metrópolis, vai dizer o seguinte, o pessimismo tomou conta do PT, para a eleição de 2024, com pouquíssimas chances, de vencer nas capitais, em algumas das principais cidades do país, o partido chegou ao entendimento, de que só o pessoalista Boulos, pode trazer ganhos expressivos, para a esquerda, e para Lula, o PT trata as eleições municipais, como o capítulo, que antecederá a reeleição de Lula, em 2026, para além do discurso voltado à militância, vocalizado após a reunião, de lideranças petistas na segunda, o partido carece de nomes competitivos, nos grandes centros urbanos, ninguém aponta, os políticos já escolhidos pelo PT, como favoritos nas capitais, aqui vai trazer o exemplo, de Rio do Rio de Janeiro, Lá, a tendência é apoiar o atual prefeito Eduardo Paes, que deve ser reeleito, ele é do PSD, em Recife, o PT deve apoiar o João Campos, na sua reeleição, que é do PSB de bola, o Paes é do PSD, o Campos do PSB, o Boulos é do PSOL, em Belo Horizonte, não se tem um candidato competitivo do PT, enfim, então nessas principais capitais do país, os principais colégios eleitorais, digamos assim, o PT está com muitas dificuldades, e aqui vai trazer, que lá em São Paulo é até importante, para evitar o crescimento do que eles chamam aqui, o avanço do bolsonarismo, já que está com o Tarcís no governo, e o Nunes está nessa dúvida, se vai ou não receber o apoio de Bolsonaro, de todo jeito, a vida do Boulos não vai ser fácil por lá, mas essa crise na energia, lá em São Paulo, o apagão acabou, de alguma forma, prejudicando a imagem do Nunes, que não era conhecido pela população, e muitos passaram a conhecê-lo, por conta dessa crise, dessa tragédia, digamos assim, nesse caos, na energia por lá, então vamos ver, vamos ficar acompanhando as pesquisas, enfim, para ver como é que vai ficar o cenário em São Paulo, e claro, nas principais capitais do país, e qualquer novidade, eu trago para vocês nesse espaço, pessoal, então é isso, fica por aqui, quem puder espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor, valeu gente, até mais. Tchau,